Eles tomaram minha cidade, ameaçaram a vida de inocentes. Atacaram policiais, se apossaram de Gotham City. O Batman tem que voltar. Acharam que eu estava fora de combate. Derrotado, esquecido. Eles estavam enganados. Você voltou para morrer em sua cidade? Não, voltei para vender você. Segunda, eles vão se lembrar que esse lugar tem um protetor, um guardião. E vão ver o que acontece quando um cavaleiro das trevas ressurge. Eu bato! Na sua tela quente. Eu bato! Legenda Adriana Zanotto